Estou lisogeado, estou muito feliz mesmo. Quando eu entrei aqui dentro, eu já senti uma energia muito boa de ver todas essas crianças se divertindo, interagindo com qualquer tipo de esporte. Isso é muito importante, porque eu digo que na sua vida, quer se tornar um grande adulto, começa pela infância. Então, na infância que eu me lembro de todas as coisas boas, todos os esportes que eu fazia. Então, a criança acaba tendo, quando existe a educação esportiva dessa maneira, que eu acho que tem que existir mais no nosso país, quando existe dessa maneira, a criança só tem um lado a seguir, que é o lado da bondade, o lado das coisas boas. Eu fiquei muito feliz, obrigado pelo convite mesmo, de estar aqui, é uma experiência única. Sempre me deparo com coisas únicas na minha carreira, encontros, momentos históricos, e esse com certeza é um deles. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí Tchau, tchau.